O homem de 23 anos, suspeito de matar o ipatinguense, Luciano Martins, de 46 anos, ele foi preso no Espírito Santo. A vítima foi encontrada morta em um lixão no estado do Capixaba. A gente falou disso, salvo engano, essa semana, né, Marcos? E o caso tá ganhando aí repercussão e teve desdobramento. Você vai me falar, por favor? Exato, Nico. Uma grande repercussão sobre esse caso aqui na região do Vale do Aço, a prisão desse homem ocorreu na noite da última quarta-feira. Esse suspeito, né, ele matou, melhor dizendo, o ipatinguense Luciano Martins, de 46 anos. Ele aqui do município de Ipatinga. Luciano foi encontrado, como você disse, em um lixão na serra, no Espírito Santo. Ele foi encontrado com braços e pernas amarrados e sinais também de esfaqueamento. Além disso, o rosto dele estava coberto, né, por um pano e a polícia, né, foi até esse local. E o suspeito, né, da autoria desse crime foi levado para o centro de triagem de Viana, né, cumprindo aí, em cumprimento, né, a um mandado de prisão. Agora é aguardado, né, o corpo do ipatinguense, do Luciano Martins, aqui no município de Ipatinga, nos próximos dias, para assim ser realizado o sepultamento. Eu volto com você ali. É, caso lamentava até a condição, né, Marcos, em que o corpo foi encontrado, rapaz, numa região de lixão, uma coisa humilhante para a família, né, misericórdia. A gente pede até desculpas à família para tocar no assunto dessa forma, né. A edição tem que escrever ali, né, próximo ao lixão, porque, assim, é o que diz a ocorrência. A gente pede até desculpas, porque, assim, é uma situação degradante, né, degradante. E o ordenamento jurídico brasileiro tem um respeito muito grande pela vida, né, mesmo pós-morte. Olha que coisa curiosa. Vida pós-morte é engraçado, né, parece estranho falar isso. Mas o corpo, né, o corpo da pessoa conserva ainda a integridade e a proteção de lei, né. E a pessoa que faz uma coisa dessa, ela está querendo dar um recado muito negativo para a família, né. Já basta ter tirado a vida da pessoa, ainda coloque ela nessa condição, né. Misericórdia, misericórdia. Nem animal merece estar numa condição dessa, né. Obrigado, viu, Marcos. Mais uma vez, nossos sentimentos aos familiares. E você encontrando com eles aí, Marcos. Não sei se você vai repercutir isso em nível de reportagem. Transmita o abraço de todos nós à TV Leste aí, viu. Transmita o abraço de todos nós à TV Leste.